Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Software Inc aqui no canal do Wacky, mais prazer ter vocês comigo E galera, vamos continuar nossa campanha, deixa eu até aumentar a velocidade aqui O que que acontece? No último episódio, o que que tá rolando? A galera tá infeliz ou não? Isso aqui tá bem ok No último episódio nós lançamos o Wacky OS 2.0, né, que eu espero que ele tenha mais features e tudo mais Lembrando que agora a construção do Wacky OS ele tá sendo automática, né, tá automática aqui, olha só Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui Isso aqui eu vou aumentar pra 130% E outra coisa que eu quero fazer é aqui, Interation Codown Isso aqui, interação entre o estágio Alpha Bom, não é isso, na verdade é simplesmente porque ele resolveu lançar o outro já direto, né Bom, whatever, deixa O que que acontece, galera? Nós lançamos o nosso Europa Universalis, que infelizmente não tá vendendo tão bem, né, que é incrível Contudo, a gente sabe que não tá vendendo tão bem porque a gente não tem praticamente usuário ativos no Wacky OS, certo? Então o fato da gente não ter usuário ativo no Wacky OS tá meio que complicando nossa vida aqui, né Então, por enquanto, é isso, né E o que que a gente resolveu fazer pra solucionar esse problema, galera? Nós resolvemos fazer a portabilidade do Europa Universalis, inclusive É só o time noturno que tá aqui? Hum O time do Wacky OS tá fazendo alguma coisa É, eu tô achando só o time noturno aqui pouco, galera Tá, tô achando só o time noturno aqui pouco, inclusive Deixa eu vir aqui Vamos no HR Management E eu vou aumentar aqui pra 5 programadores 7 designers, tá 5, 7, 12 Com 2, 14, beleza, ok Vou aumentar um pouquinho aí o tamanho do time do Night 2 Justamente pra que ele consiga fazer essa portabilidade um pouquinho mais rápido, né Com a portabilidade que tá um pouco lenta ainda, ok Acho que mais uns 2 dias aí ele vai conseguir finalizar as portabilidades, isso vai ser maravilhoso Vou selecionar todo mundo aqui, diminuir um pouquinho Porque, né, a galera quer um aumento pesado aqui, não dá Vou ficar aqui no 146 Tá bom, ok Aceita aí, let's go Pronto É isso E o que que acontece, galera? Agora que esses caras aqui tão automáticos Eu realmente preciso começar a pensar De uma maneira de dar suporte pra todo mundo, né Que é, inclusive Vamos até olhar aqui, ó O A com a S, ele tá dando muito suporte Tá vendo? E, além disso, eu não sei quantos produtos eu tenho do A com a S Deixa eu ver Acho que a gente tem que imprimir mais um pouquinho Tô aqui falando com vocês e acabei esquecendo Eu tenho 44 mil em estoque Vamos ver os detalhes dele aqui Quantas unidades eu vendi? 67, 55 É, de fato, galera De fato, tá? De fato A gente precisa fazer mais Se bem que já tá fazendo mais aqui Qual que é o máximo daqui? 75 mil, ok Qual que é o limite? Menos um Perfeito Então a gente tá fazendo 75 mil por dia aí, né Tá tranquilo, então Legal Então faz aí Deixa eu ver As impressões estão acontecendo Espero que a galera venha pegar, né A galera tá pegando as caixas ali Levando Então tá tudo maravilhoso, né Nossa, eu não lembrava que a gente já tinha feito isso Você treina em sistema aí, tá bom A Stephanie Baker Eu acho que ela é do time Do AutoTool Vai Mais um nível de automação Mais um nível de automação Beleza E por enquanto é isso, né O restante eu não preciso de nada Ok, é isso A portabilidade tá quase terminando Tá vendo, galera? Eu espero que Que hoje termine A gente tá fazendo dinheiro, né Tem dinheiro entrando na conta Tudo bem que eu Assim, eu esperava estar fazendo muito mais dinheiro agora Com um sistema operacional, tá Eu realmente esperava Mas tá tudo bem, né Vamos ver aqui se Fazendo a portabilidade do AQS A gente consegue finalizar isso Dá pra terminar hoje, por favor? Terminou? Ok Portabilidade feita Quantas unidades do AQS Do Europa Universalis 4 eu tenho? Eu tenho 145 mil unidades no estoque Legal O AQS 2 Cara, a gente tá vendendo muito isso aqui Quantas unidades? 50 Não, só vendi 50 Por quê? Por que caiu tanto? Por que caiu tanto? Bom, agora Deixei acontecendo Não me lembro se a gente tá fazendo marketing Eu acho que o marketing somos nós mesmos que estamos fazendo Só um engano Quantas pessoas nós temos aqui pro marketing? 16 pessoas Tá ok, né E a composição dele tá em 208% Maravilhosa a composição dele Tá, então o 19 tá fazendo o que tem que fazer ali E por enquanto tá ok, né, galera? Por enquanto a gente tá vendendo bem Vamos ver como é que vai ser a venda Tepalhamos de novo Antigamente a penalidade que você tomava pra aquilo ali era maior Vamos ver quanto Teve alguns refunds Ok Como é que tá aqui? Tranquilo Como é que tá isso aqui? É, o suporte tá dando conta, né? Eu quero lançar um update aqui pro Europa Universalis 4 Quem vai fazer Definitivamente você não É, na real vocês podem fazer, vai Pode ser os três trabalhando Não tem problema não Vamos tentar fazer isso aqui rapidamente Eu consigo colocar isso aqui Eu tenho alguma ferramenta? Não tenho Tá bom, então ainda não vai dar pra atualizar Vamos simplesmente fazer o patch aqui e corrigir esses bugs Então, isso aqui vai ser rapidinho, eu acho Eu acho que vai ser bem rapidinho, tá? Tranquilo A gente tá fazendo a portabilidade das nossas ferramentas ali também Seria interessante terminar, né? Vamos fazer esse update do Europa Universalis aí primeiro Beleza, termina Tranquilo Update feito Assim a gente não precisa ficar corrigindo os mesmos bugs Sempre importante a gente tá fazendo isso Tem um update saindo aqui, ó Correção de 285 bugs também Do A com S2 já Cara, a quantidade de pessoas Nossa, isso aqui é problemático, eu acho Mas a gente tá corrigindo rápido, né? A gente consegue zerar Pelo menos isso, então Ok Ah, quanto que nós vendemos? 145 mil no estoque do... de você Cara, a gente não vendeu nada Detalhes Ah, a gente vendeu sim, né? 2 mil unidades, 2 mil e quinhentas, 3 mil unidades Vendeu alguma coisa? Tá dando lucro? Não Ainda estamos no prejuízo no item, né? Mas tá ok Agora, isso aqui Vamos dar uma olhada nele Quanto que a gente vendeu ontem? 43 mil unidades, tá bom Então talvez eu devesse começar a pensar aqui Ah, não nesse limite Quero aqui Vou começar a limitar ele em 55 mil Pronto, ok É 55 mil diários aí, então ok A gente tá fazendo grana ainda Tá beleza Daqui a pouco vão ter mais lançamentos Deixa as coisas acontecerem Agora, de fato, galera Essa que é a maravilha do Software Inc, né? Uma vez que você chega nesse patamar Você começa a criar uns times E você começa a simplesmente automatizar essas coisas O que eu poderia fazer agora? Eu poderia aumentar a minha companhia Aumentar os times Cuidar de outros produtos Coisas desse tipo Eu poderia abrir uma parte somente de pesquisa Pra gente começar a pesquisar as tecnologias E desenvolver patentes e tudo mais Dá muito dinheiro Eu poderia, além disso Eu poderia, por exemplo Criar um outro lugar Que vai servir só pra impressão Só pra imprimir o que a gente tá vendendo aqui Também poderia fazer isso Enfim As possibilidades aí são infinitas, galera Vamos dar uma olhada nos detalhes Uh Olha Uh Começou a dar grana, hein 6 mil unidades Tá subindo, hein Tá subindo Tá Quem tá cuidando do marketing disso aqui? Ninguém? Isso explica Mas o marketing aqui tá prominente Tá Eu quero Cadê O marketing Vou colocar aqui 100 mil Vamos ver se a gente vai vender a Europa Time de marketing mesmo Let's go Pronto Deixa isso acontecer Vamos ver se vai rolar, galera Vamos ver se o time de marketing vai conseguir gastar 100 mil nisso aí, né Eu sinceramente não sei se vai Até porque o time de marketing ele tá bem sobrecarregado Ele tem muita coisa fazendo Inclusive a galera tá fazendo o design do Europa 2 aqui Aqui como é que tá? Aqui ele tá no design do True Waka Tool também Audio Tool 2D Editor Como é que tá? Mano Tá no Alpha já? Uh Legal O A4S Ele tá na fase de design do A4S 3 Ok Tem mais um update saindo aqui Alguns bugs só Beleza E o marketing Tá colocando 3 milhões? 3 milhões? O que? 3 milhões de marketing? Holy Holy Cal Tá bom, né? Faz aí Eu preciso terminar isso aqui logo Vamos terminar a True Waka Audio Tool Colocar ela no máximo aqui Vamos tentar finalizar Essa portabilidade aqui logo Tô sentindo falta De finalizar essas coisas aqui rápido Você vai com Deixa eu ver que vai Pronto Ok Tá Mais um dia ainda pra terminar a portabilidade aqui Uau Demora muito Como é que tá? As vendas O A4S Vamos olhar aqui Detalhes Unidades Tá caindo, né? Tá caindo A gente tem quantas aí no No estoque 55 mil Tá tranquilo Eu vou diminuir mais um pouquinho Inclusive Vou colocar o máximo aqui Vamos colocar 45 Não tá vendendo 45 Vou diminuir a quantidade que a gente vai manter Em estoque agora De venda, né? Lembrando que isso aqui é o estoque de venda Tá, galera? Estoque de venda Esse tema operacional aqui Eu deveria parar de vender Pra isso eu preciso só arquivar Certo? Não, isso aqui eu mostro Como que eu tiro? Não Tinha um jeito, galera Como que era? Deixa eu achar aqui um segundo Galera, eu não tô achando Tô quase certeza que antigamente dava pra fazer isso Mas realmente não tá indo Não tô achando Não tô achando Let's go, então Então que vamos Ok, ok Beleza Como é que tá os profits? 2 milhões por ano Por mês Tá ótimo, né? Obi Powers aqui pode ser educado Faz 3D aí Beleza, ok? Deixa eu olhar aqui de novo Como que tá a venda Disso aqui Tem 114 ainda Tá aumentando a venda Tá aumentando, né, galera? Tá aumentando a venda Tá bom Tá bom Agora que a gente tá Vendendo mais uma com S2, né? Tá conseguindo vender também Escoar a produção do Europa Universalis Deixa eu ver isso aqui Como é que tá isso aqui? Eu quero em unidades Tá em 31 mil já Tá caindo, né? Daqui a pouco a gente atinge O que dá pra atingir aí, né? Talvez eu tenha que fazer um segundo time de marketing É bem possível isso É bem possível Deixa eu ver aqui Colocar onde tu? Eu tenho unidades ainda? Não tem, né? Ok A portabilidade aqui também tá terminada Isso é bom Será true? Oh, meu Deus Isso aqui faltou tão pouquinho Deixa o true time terminar isso aqui também Pronto Faltou muito pouquinho De uma vez por todas Cadê o true? Ok, vou ser Quantas unidades eu tenho? Eu vendi alguma coisa? Unidades? É, eu vendi alguma coisa Bem pouquinho Mas vendi Olha só Bem pouquinho, tá? A galera já não tá querendo usar isso Mas não Realmente eu tenho que lançar A versão 2.0 Pra conseguir fazer alguma coisa Eu vou diminuir o preço disso aqui Expansion Pack Oh, ok Gosto da ideia de lançar um expansion pack Vou diminuir o preço disso aqui um pouquinho Por 65 Vamos lançar um pack de expansão? Será que dá? Nova storyline? Talvez? Ou talvez sprites? Músicas? Ou mais aí? Quanto tempo? Menor do que um ano? Tal? Será que vai? Ah, mas eu tenho que usar o Photoscape Tá bom Gotcha Tu coloca o audio tool Mas o Photoscape Eu não quero lançar o Photoscape E a gente poderia trabalhar com todos os times nisso Mas... É, não Não quero fazer isso não Deixa pra lá Deixa esses packs de expansão Eu não sabia que tinha isso nos jogos, galera Nossa Software em que realmente consegue me surpreender sempre Ah, e de fato a gente não tá conseguindo entregar aqui tudo do marketing Tá vendo, galera? Ah, talvez eu precise de fato de uma segunda equipe do marketing Será que eu consigo copiar aqui um segundo? Ok, galera Vamos contratar aqui o líder do nosso marketing Vai ser esse cara aqui Bom, pronto, ok Do marketing noturno E deixa eu vir aqui Ah... HR Management tá copiado também? Também está, né? Maravilhoso Ok Ascensão marketing médium Muito, muito, muito bom Tá? Na real Eu quero que ele utilize high Tá? Utilize o máximo aqui de salário possível Eu vou liberar aqui 100 mil pra ele Porque o marketing é o nosso gargalo agora Agora, tá? Então eu prefiro que ele faça isso Ah... Tá bom Então esse é o marketing noturno Deixa eu vir aqui nas salas agora Ah... Marketing room Select rooms Perfeito Então aqui nesse lugar, galera Eu quero justamente Determinar quem são as pessoas que também vão ficar aqui Sweet teams Ah... Nesse lugar é tanto tá o marketing Mas eu quero o marketing noturno também Certo? Beleza Ok Fechou Então é o marketing mais um que tá ali Perfeito E aqui galera Por exemplo Nessa tarefa aqui Quem vai fazer também vai ser o marketing noturno Outra coisa Ah... O A com S, né? Aqui tá só o marketing Tá vendo? Marketing, marketing noturno Perfeito Aqui marketing, marketing noturno Perfeito Ok Então nessas automações aqui agora A gente tem que modificar isso Tá vendo? Então a gente pode ter equipes que trabalham os dois turnos Não tem problema nenhum Né? Assim a gente faz um uso melhor inclusive Da nossa... Da nossa empresa como um todo Tá? Marketing noturno Perfeito Mesma coisa pra Audio Tool Marketing, marketing noturno Legal Marketing, marketing noturno Legal Pronto, ok Mesma coisa pro Europa Universalis Não é só a equipe de marketing Mas o marketing noturno também Trabalhará Nessa... Nessas tarefas aqui Perfeito, galera? Perfeito, né? Então Automatizamos o nosso marketing noturno Vamos ver se ele vai funcionar de fato, né? Por enquanto eu não acho que ele nem... Ah, pera, pera Importante Employees Ok Cadê o cara daqui? Employees Que filtro? Ah, educação Ok Ah, você Eu quero... Eu realmente esqueci disso Eu quero change roles Você vai ser o líder E você basicamente vai trabalhar no serviço Líder de serviço E é isso Let's go Pronto, ok Agora sim Agora sim ele vai contratar as pessoas que precisam E provavelmente trabalhar também Ah... No momento que precisa Certo? Certo Deixa eu até ver Já contratou? Já contratou Olha lá Né? Inclusive eu poderia aumentar em mais um Mais uma pessoa Ah... Trabalhando no marketing Mas tudo bem, né? A gente tem 30 pessoas que estão olhando em marketing agora Tanto marketing diurno quanto noturno Eu acabei esquecendo de olhar as quantidades vendidas, né? Ai, ai Tô aqui batendo papo Pensando em outras coisas Ah, isso aqui tem algumas unidades sendo vendidas ainda Não tá das melhores ainda Ah... Isso aqui tá o Wild Spread Wild Spread é ok Não é... Não é o que a gente procura Mas é ok Quantas unidades? 28 mil unidades Oh God Bom, eu quero começar a produzir em 35 Hora de diminuir De fato, né? Eu sinto... O que que tá rolando? Eu vou conversar esse 4 aqui Tá precisando de um update, hein, galera? Tá precisando de um updatezinho Vamos fazer um updatezinho Deixa os 3 times E falta... É, basicamente esses 3 times aí mesmo Ah... Vamos fazer um pet bug Let's go Faz aí Faz aí o que tá precisando Ah... Além... Porque ele tá saindo muito ali da casinha E aqui como é que tá? 197 keywords Acho que a gente vai precisar De um equipe de suporte noturno Tá? Porque só o nosso suporte Não tá dando conta Olha só Tá vendo, galera? Ah... Esse cara aqui tem 5 Deixa aí Eu acho que aquilo ali não cansa tanto Mas nós vamos precisar De um equipe de suporte noturno também Então vamos fazer o mesmo processo aqui Olha só Managing Teams Aqui, ó Support Certo? A gente vai copiar isso aqui A gente vai colocar Night Support Eu não sei porque eu estou escrevendo Algumas coisas em inglês Outras em português Não faz sentido Mas enfim Night Support Ok? Ah... Ele vai começar aqui também Às 20 horas, certo? E vai terminar Às 4 Perfeito Ok Então Night Support Tá aqui Ah... Ok? O R-Management dele Tá todo copiado Eu vou aumentar um pouquinho O budget dele aqui Tá? Um pouquinho só Tá ótimo Perfeito Ok Ah... E agora, galera O que a gente vai fazer? Deixa eu olhar uma coisa R-Management Aqui está só em especialização de marketing Não, ok Eu pensei que eu não tinha feito aqui Support Perfeito Ok De fato, tá bom E agora, galera Nós vamos contratar uma pessoa Tá? De serviço Líder Serviço Perfeito Ok Que tem essas coisas aqui Vamos começar a olhar Bom Ok Ah... Eu quero uma pessoa Não pro Night Marketing Eu quero uma pessoa Pro Night Support Perfeito Ah... E essa pessoa HR em automatização Seria maravilhoso Ela tem que ser boa em suporte Não pode ser estressada Pelo amor de Deus Slow Leader É ok Eu quero ter mais marketing Essa mulher Oh, no Essa aqui Pô, Rodrigo Fez Modesta Tá bom Dela Você tá contratada E pro Night Support Perfeito Maravilhoso Então aqui agora Eu quero ir nos empregados Eu quero Ah... Trocar O que que ela vai fazer Ela vai ser líder E ela vai ser de serviço Certo? Perfeito Então é basicamente isso Que você vai fazer E esse horário aí Que você vai trabalhar Perfeito? Perfeito Além disso Nós vamos aqui Selecionar todas as salas De suporte Ok Clicar com o botão direito Sweet Teams Vamos colocar Night Support Também Pra trabalhar nesse lugar Perfeito Ok Então temos duas equipes De marketing agora Duas equipes de suporte Pode ser galera Que em algum momento A gente tenha que fazer De fato Um prédio, né Que vai ficar concentrado Todo o nosso marketing Todo o nosso suporte Lá nesse lugar Porque Isso aqui me assusta um pouco Tá vendo? Quantidade de keywords Aqui Tem muita gente aqui Muita gente Tá vendo? Inclusive Agora eu tenho que colocar Aqui pro Night Support Tá vendo? É Tem que passar Um por um aqui Fazendo isso galera Aqui O Arqueditor Pode ir com 120% Também Aqui eu quero Cadê? Night Support Perfeito Ok Agora sim Audio Audio To Suporte Eu quero ir com Night Support Também Perfeito Ok Universalis E o suporte Ele também vai ter o suporte No turn Pronto Agora Existe um mundo Onde a gente Termina essas coisas Eu tinha finalizado Porque ele não tinha visto Oh crap O marketing Por algum motivo Não tá funcionando Vai ficar de olho depois Será que ele tá entregando Quanto grana Quanto grana tem aqui Cara Só 100 mil Não é muito não Pra ser muito sincero Não é muito Por quem tá aqui pra ser educado Carlos Hawkins Vamos educar Vai em 2D Tá ótimo Perfeito Mais alguém A Lara Vou educar a Lara 2D Perfeito Ok Mais um Heavenly Day Educa aí em 3D Pronto Thank you Tá Então agora tem uma galera Aqui do marketing no turn Eu tô reparando galera Essas salas estão bem escuras Tá vendo Eu não distribuí A quantidade de luz O que que tá O que que tá perdendo Venda O que que tá perdendo Venda Waka Audio Tool Oh no Eu quero Eu consigo imprimir daqui Consigo Eu quero imprimir aqui 45 Cara 45 mil unidades É muita coisa A gente não tá vendendo tanto 30 mil unidades Pronto Outra coisa que eu quero ver É a quantidade de vendas Que nós estamos tendo Do Waka OS Vamos olhar Detalhes Unidades Se manteve aqui Né Nos 25 mil Tá ok Tá bom Não vou reclamar Se mantém Então pra mim Tá ótimo Vamos olhar Como é que tá O suporte aqui agora É agora O suporte tá conseguindo Segurar galera Agora o suporte Tá conseguindo segurar E além disso Tem um Update ali Né Do Waka OS 2 Esse update Ele inclusive Tá fazendo Fixed De bugs Aqui Tá vendo Agora A gente tá tranquilo Tá vendo 174 De 354 Talvez eu preciso De dois times Pra essas coisas I don't know A gente tem que Dar uma olhada Depois Vamos educar Essa mulher aqui Você é líder Você é líder Você é líder de alguma coisa Porque não me parece Defender Você não é Você é do Waka OS Não é Mas você Evoluiu nisso aqui Também né Vamos pegar Áudio aqui com você Beleza Galera não tá conseguindo Se concentrar Por enquanto Tá tranquilo Como é que tá As vendas Ah Esqueci galera Eu quero cancelar Pronto Beleza E Era pra versar 24 a gente tem um monte agora A widespread também Tá maravilhoso Tem alguns usuários ativos Você Tem bastante usuários ativos Deu 34 milhões de lucro Incrivelmente né Olha só Menos que o True Waka Tool De alguma forma Menos que o True Waka Tool Mas tudo bem Deixa eu ir nos detalhes aqui Quantas unidades nós vendemos Continuamos nos 26 25 Tá bom né Não vou reclamar não Isso aqui Quantas unidades a gente vendeu Um pouquinho 300 unidades Eu não deveria ter feito tanto Sabia que era muito Ah E você Quantas unidades a gente vendeu Ah Unidades Ah Tem vendido cada vez mais né Tá em 12 mil agora Simplesmente porque tem muito usuário né Utilizando O O AQS Legal Esse marketing aqui tá indo A gente investiu bastante dinheiro em marketing aqui A gente tá com 53 milhões Uau Educar todo mundo Sistema 3D Ah Sei lá 2D Tá bom né Tá bom né Ok Legal Como é que tá o suporte É O suporte realmente tá segurando agora Agora o suporte tá segurando galera Com esses dois turnos de suporte aí O suporte tá segurando Tá bom Ah E o AQS3 Ele ainda tá em Em fase de De design O Europa Universal já tá no Alpha Legal O Europa 2 A Audio 2 também tá no No Alpha O Editor Tá no Beta Então o AK2D Editor Vai sair já já O que eu tava falando Esses caras tão né Assim Aumento toda hora basicamente A gente tinha falado Pros líderes lidarem Com o problema de grana Ah Vou pegar sistema Com você também Olha Se eu vou pegar Automação Não deveria ter sido automação Deveria ter sido multitasking Tá Cliquei Cliquei mal Essa aqui Pode ser socialização Por enquanto Ok Perfeito Como é que tá aqui Vamos olhar galera Olha só O Europa Universalis Agora também É I don't know Tem vendido cada vez mais O que é bem interessante Ah Agora começou a descer Agora começou a descer Começou a descer Europa Começou a descer A quantidade de Europa Deixa eu olhar você Também deu uma descida né Agora a gente vai pra 20 mil Talvez você Ah E você só pra ter certeza Descer um pouco também É Então Isso aqui realmente A gente não vai fazer Muita grana não Ah Deu lucro né No final do dia Achou que ia ser Assim um desastre Mas nem foi um desastre Tão grande não Vamos Aqui no Aco S Vamos colocar o máximo Aqui Vamos colocar 20 mil Tá feito Quero manter 20 mil aí Legal Deixa Vendendo Ah Deixa eu vir aqui na Nas finanças Nas finanças não Aqui Os seguros E eu quero Eu queria depositar Aqui 20 mil Deposita Quero comprar Stocks não Vamos só que isso aqui Mesmo tá ótimo Perfeito Eventualmente eu quero Comprar algumas empresas Empresas especializadas Em fazer coisas Daí eu vou colocar elas Pra fazer coisas Só pro meu sistema operacional Talvez Isso funcione bem Ai don't know Galera é o seguinte Eu vou Vamos encerrar esse episódio Esse episódio foi A gente progrediu bastante Na real Porque Nós fizemos Inclusive tem alguns lançamentos Ali ó Próximo lançamento De julho de 91 Só que a gente já tá em janeiro De 92 Alguém tá mentindo pra mim Lançamento aqui Flopou Esse lançamento aqui Flopou Inclusive Aqui Eu poderia colocar O time noturno Também ó Que não deve Tá trabalhando Acredito nisso Não acredito nisso É o Night Marketing Mas Night Team Tá Isso aqui é o Makatul Não é? 2D Editor 2D Editor Audio Tool Mesma coisa Devia ser os dois times Trabalhando aqui Agora sim Update Team Voltou o Update Team A gente tem que mexer lá também Tá Update Team Não é só o Tool Team Aqui Update Team está correto Agora sim Beleza Ok Galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua com a nossa maravilhosa campanha É muito ruim Quando você perde o timing De lançamento do produto É bem ruim Geralmente Dá caquinha Mas enfim É isso Faz por aí ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau Tchau